Bom dia, meus amores! Hoje é sábado, eu vou gravar um vlog pra vocês. Tô aqui me arrumando. Tô descabelada ainda. A mimi tá aqui no bercinho. Vendo foto, gente. Dá oi, filha. Maior distração de essa menina ficar vendo foto. Vocês acreditam? Eu mostrei meu sniper esses dias. Quem que é aí, filha? Quem que é? Que linda essa neném. E aí eu aproveito pra me arrumar, né? Porque sabe como é mãe, né? Mãe é uma correria. Eu amo essa blusa aqui que eu estou, olha. Só que ela tem essas coisas aqui no ombro. E aí eu morro de medo de usar a camelena. Eu acho que vai machucar ela, daí eu nunca mais usei a blusa. Vou correr pra terminar de me arrumar e vou dar uma arrumada nesse quarto. É papai! É papai, amor! É papai! É papai! Mamãe. Mamãe, é papai. Mamãe. Gente, estou aqui no carro com a Mimi já, esperando o papai. Porque, gente, o papai é sempre a noiva, sabe? E ele sempre atrasa. E eu estou dando uma gelatina de mango de café da manhã pra princesa. Porque ela vai almoçar mais tarde, então eu vou dar uma gelatina de mango. Com suco natural mesmo. É gelatina em color e suco natural, como fica legal. Eu gravei receitinha pro quadro, vai em breve pro ar, tá bom? Ah, a noiva chegou, gente. A noiva? É, porque você é a noiva. Vamos casar? Eu e a Milena, acho que eu pronto mais rápido que você. Ai, que linda! Nessa casa, é a pessoa que mais gosta de passear, dá uma olhada. Ju, ninguém te convidou. Ô, Ju, você vai amanhã com a mamãe. Hoje você não vai, meu amor. É amanhã. O que é isso? Tá dançando? Beijo. Eu vou levar ela amanhã com a gente pra passear, porque ela ama passear, tadinha. Morro de dó dela. Tchau, Jubileia! Morrendo de dó, meu coração fica partido quando eu tenho que deixar ela aqui. Mas em shopping não dá pra levar cachorro, sabe? Com o bebê ainda é muita muvuca. Ainda mais hoje, vai ser véspera dia das mães. Imagina, vai estar lotado. Tá cantando e dançando, é? Gente, olha só, ela comeu tudo. Olha, essa gelatina cai sempre muito bem, né, filha? Você gosta, né, amor, de gelatina de manga? Fala, acabou! Acabou! Tô com sono na cara de sono. Acabou! Acabou? Acabou? Que sonho, vai dar boa. Nossa, filha, que sono é esse? Acabou! Acabou! Todo mundo tem um sonho É a base pra poder viver Vivemos muito de escolhas Escolha o certo pra fortalecer O sonho sempre está distante Nunca fica no mesmo lugar O jeito é nunca desistir Pra poder realizar Nunca diga que não vai conseguir Faça o certo pra poder conquistar Não importa o tamanho do sonho Pois o meu é de aprender a voar O mais alto que puder Gente, mãe é tudo igual, né, amor? É isso? O Dorade falou assim pra mim Moro, ainda não comprei essa presença das mães? Escolhe alguma coisa aí, né? Aí olha o que eu escolhi Um coletinho de pelo pra princesa Gente, eu não resisti A hora que eu vi, eu não resisti Falei, amor, esse vai ser meu presente Aí depois eu vou comprar um batom na Tracta, né, amor? É, da... Hermione Da... Como chama? Bru? Bruna Tavares Isso, da Bruna Tavares Tá dançando-me Uhul Dança Oh, ela até troca os passos Um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá Dança Oh, que passo bonito, hein? Oh Tá cansada? Nossa, que canseira Nossa Nossa Ela dançou de novo? Acabei de subir aqui no quiosque A princesinha chegou dormindo Daí eu coloquei ela no berço Ela ficou dormindo Dormiu, acho que uns 40 minutos Deu Olha, gente, se é necessário que ela ganhe Lembra que eu mostrei? Olha que lindo Eu coloquei dentro da bolsa dela Aí eu coloquei com os produtinhos de higiene Que eu carrego, ó Eu carrego repelente Um perfuminho Que eu sempre carrego da Natura Aí tem um talquinho dela Que eu também sempre levo E algodão e cotonete Daí eu coloquei tudo aqui dentro Olha que lindo que ficou Minhas primas arrasaram Ih Vai lá brincar, vai Vai lá na cabaninha Então Eu vou gravar um vídeo atualizado Eu vou gravar vários vídeos Agora que a Helena fez um ano Que eu acho que eu tenho que fazer de update pra vocês Um deles vai ser de um diário de um ano Que eu acho que eu já vou gravar hoje E eu quero gravar também O da produção alimentar dela Atualizado pra vocês Eu vou contar Um pouco das coisas Como tá sendo Como que a gente faz Quando a gente sai Que ela fica com vontade De ver a gente comendo as coisas Então eu vou contar tudo pra vocês Como que tá o tempero das comidinhas dela O que que eu tô colocando E aí eu vou dar a minha opinião Sobre tudo pra vocês Tá bom? Bom pra compartilhar a experiência Também quero que vocês me contem Nos comentários desses vídeos Como que tá por aí Na casa de vocês Com os babies de vocês Porque é sempre bom trocar a experiência, né? Gente, o barulho desse telefone aqui Parece telefone mesmo Quer ver? Ai, mãe Ai, meu Deus Não parece telefone mesmo? A Milena Eu ensinei pra ela Um só sinal Da língua de sinais Pra bebês Eu ensinei só o sinal de mais Que é aquele que você faz Com a mãozinha assim E aí sempre que ela quer mais Ela faz o sinal Só que a Milena É tão sem vergonha pra falar Ela faz o sinal E ainda faz o má 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 demais Eu não precisei usar Língua de sinais com ela Porque ela se expressa muito bem Então eu não tive essa necessidade Porque a Milena Desde cedo Sempre falou Mamãe, papai Água Papai de comida Então assim Ela se expressa muito bem Ela não passa a ter Sabe? Então eu não precisei ensinar Nada de língua de sinais pra ela E eu percebo que ela se desenvolve Muito mais em relação a fala Do que em relação a andar A engatinhar Ela foi um pouco mais atrasada Pra essas coisas Mas pra falar Ela é muito adiantada Muito adiantada Então eu acho que cada bebê Se desenvolve mais rápido Em uma parte Assim, né? Tem bebê que anda mais cedo Só que fala mais tarde Mamãe Oi Mamãe Oi Por isso que a gente nunca pode Comparar bebês Porque cada bebê tem o seu tipo De desenvolvimento, né? Ela fala um pouco sobre isso No diário de um ano dela Tá bom? Ai A mamãe Quem tem um bebê inteiro aí Que nem a Miri Porque a Miri é muito orteira Muito sacana A mamãe tá gravando o vídeo, né? A Marisa tinha um negócio de atividades com ela Mamãe A Marisa 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 Mesmo que seja conhecida Ela tá querendo o povo Então eu vou fazer mais um pouco Para mim eu faço o passo Mais um pouco A Marisa me vale muito de boa Eu tenho tudo que ela vê na boca É um perigo Eu tenho que ter o cheiro de olho nela E aí quando essa fase melhorar Eu vou começar a fazer mais atividades ainda com ela E aí eu vou começar a gravar para vocês Vocês pediram para gravar Aí eu começo a gravar, tá bom? Vem aqui dar tchau com a mamãe Olha lá Fila Fala tchau tchutinhas Dá um beijo Manda um beijo Hum, que beijo gostoso Ela mandou um beijo e saiu A Helena toma banho e todos tomam junto Olha só, vem Que que é isso, meu Deus? Que molhação Filha Feliz, hein? Ai meu Deus Fala filho, o que você quer, fala O que você quer? Água Água? Mas você não vai colocar o TT? A TT? A TT? A TT O que você quer? A TT Ela adora você olhar no espelho ali, gente Mamãe Mamãe, né filha? A mamãe A mamãe nesse álbum E quem mais que tá aí? Quem é aqui? É o nenê É o nenê Mamãe Não, é o nenê Mamãe Espero que vocês tenham gostado Deixa um positivo Deixa o seu comentário aqui Que eu leio todo Se inscreva no canal Muitos beijos Obrigada por tudo Até o próximo Muitos beijos